A questão da área policial também é que um homem de 45 anos sofreu queimaduras de 1º e 2º graus na tarde de ontem quando tentava, junto com outras pessoas, apagar um incêndio que aconteceu em um carrinho de pipoca. Gente, isso foi durante o dia, aliás, durante a festa do Dia das Crianças lá no bairro Esperança, lá no sertão também, na cidade de Cajazeiras. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando as guarnições chegaram no local, o fogo já tinha sido controlado, na verdade, apagado pela população, e o homem foi socorrido por uma ambulância de resgate do corpo de bombeiros lá para o regional, para o Hospital Regional de Cajazeiras. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado e a gente segue acompanhando essa história porque queimadura sempre tem um período aí que ela fica ainda agindo na nossa pele, no nosso corpo. e queimadura de 1º e 2º grau, ou seja, é um estado que merece mais atenção e durante um acidente com um botijão de gás no carrinho de pipoca. Isso foi na festa lá do Dia das Crianças em Cajazeiras. Vamos acompanhar, tá? 7h14, agora vamos mudar...